Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um episódio de Monster Love Party. No meio passado, vamos aqui com a nossa adorável Burlup. Sim, fala lá. Gostou da casa? Que casa? Casa assustadora. Não, é minha casa. Ah, desculpe. Desculpe minha filha, tá? Direções. Então, onde estão as outras partes do seu corpo? Corvos? Corvos? Corvos e quarto mal, andar de cima. Acho que já é o suficiente pra começarmos. Vamos. Ela é tão boazinha. Tá, bora conversa. Minha filha, será que você pode dar um espacinho? Pronto, tá bom. E tu, ainda vai falar a mesma coisa? Ai. Ótimo. Desculpa, Bula, mas eu preciso conversar com o menininho aqui, ó. Boa sorte, Burlup. Tá, bora. Não, ele é um menino. Ele é um menino, eu acho. Podemos sair agora, Burlup? Tá, corvos. A primeira coisa que... Tá, peraí, eu acho que... Eu não sei o que é esse negócio aqui em cima. Ela tem um braço ali, não é seu, não? Não, não é. Tá, eu lembro que ela tinha... Ela, 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 ela tinha a porta pra esse negócio aqui. Ah, olha, o negócio sumiu. Acho que deve ser alguma parte do outro menino, não é parte dela. Precisa encontrar a combinação daquela faca primeiro. Parece que tem uma proteção da bóbulo lá fora, mas a porta não abre. Tem uma chave. Você tem, me dê ela. Vamos ver. Abriu. Devolva. Ok. Ela aparecia com raiva e me perguntou o que é tão secreto nesse lugar. Também gostaria de saber. Tá, bora lá. Entra. Ah, os corvos. Tá, bora salvar primeiro, porque eu não sei o que pode acontecer. Tá, deixa eu ver isso aqui primeiro. O que eles estão segurando? Eu não consigo chegar perto. Está aqui. Olha, ela fica com um negocinho na cabeça. Parece uma... Uma nuvem, né? Ela tá chateada? O quê? Ela não me responde. Eu não consigo ver muito bem. Mas parece com o pé. Uh, é o pé dela. Por que diabos eu estou me acostumando com isso? Então, alguma ideia de como fazer eles saírem? Converse. Eles gostam de charadas. Hum, charadas? Bem, eu queria me tornar um professor em inglês. Deve ser fácil. Não faça essa cara, por favor. Tá, tá. É com esse daqui, a charada? Cal, cal. Responde essa charada, se puder. Não há nenhuma penalidade por adivinhar. Mas se responder errado, será punido. Cada coisa tem duas pernas. Exceto quando não tem. Cortando uma perna, vão sair duas. Hã? Cortando uma perna, vão sair duas. Por que os dois deveriam ter sido um? Por que os dois... Ah, por que deveria ter sido uma perna só? A oportunidade foi dar uma boneca. Não, boneca só tem duas pernas. Ela tem a sorte de uma aranha. Uma aranha, pode ser? Ela sequer é a real. Eu acho que pode ser uma aranha. Tipo, você pode cortar mais de uma perna da aranha. Errado? Ai! Ai, que diabos! Grosseiro! Ah, errei! Caca, coloca suas calças. Eita! Ele roubou minhas calças! Ah, não, não. Pera aí. Eu acho que se eu errar tudo, ele tira a minha roupa. Bora testar? Eu vou testar depois, tá? Correto! A boneca! Eu acertei! Nossa, eu pensei que fosse uma aranha. Eu coloquei a boneca. Tá, e tu? Pera aí, não. Um roxo bonito só é bonito com um rubor vermelho ardente. Qual é o melhor método? Sangue? Correto! Tá, deixa eu salvar ali primeiro precaução, porque eu não quero ter repetido tudo de novo, não. Tá, uma boneca. Não entendi bem o porquê. Estamos tentando quase lá, bula. Só falta um. Ahem! Calma, calma! Responda se a senhora se puder. Não há pena ideia de por adivinhar. Mas se responder errado, será punido. As mãos dos bebês agarram tudo. Agarram tudo. Eles cobiçam tudo no seu ponto de vista ganancioso. Mas gosto especialmente de agarrar que pessoa. Assim, eu acredito que é uma pessoa peluda, né? Correto! Tá, acabou? O que eles estão guardando? Eu não consigo chegar perto. Está aqui. O quê? Ela não me responde. Eu não consigo ver muito bem, mas parece com o pé. Véi, eu já peguei! Bula! Eu já peguei a charada! Véi, eu já peguei a charada! Moço, dá licença. Eu já peguei a charada aqui, ó! Ok, eu resolvi o desafio daqueles pássaros desiotas. Agora vaza. É, eu quero! Crianças mimadas não ganham nada. Que mimado? O quê? Tu quer mimado? Eu nunca bato em um pássaro, mas vou abrir a sessão pra você. Se a princesa quer, nós temos que dar pra ela. O que vocês estão esperando? Vamos, pergunte aos corvos. Dê pra ele, por favor, sem mais. Ah, calma, a princesa está colaborando. Se a senhorita está pedindo, dê pra ela. Pronto. Pega aqui o seu braço, sua perna, tanto faz. Aqui está a sua perna. Ela não parece muito alegre. Então, quantas partes você ainda precisa encontrar? Mais uma. Quarto da mulher mal. Quarto da mulher mal? Andar de cima precisa da chave. Tudo bem, então. Vamos lá. Tá, deixa eu salvar aqui primeiro. Vem cá, bolha. Agora eu quero testar o que acontece se eu errar todas. Será que eu fico pelado? Não! Ele roubou minha calça. Tá, e se eu errar todas, o que acontece? Ah, eles não deixam. Eu tenho que colocar minha calça. Mas ele roubou minha calça. Item. Isqueiro, cabelo, cigarros. Tá, mas como é que eu vou colocar minha calça? Tá, então não tem jeito, né? Eles não deixam. Tá, já foi. Bora lá pra cima pra dar uma olhadinha. Não que eu acho que eu vou terminar num vídeo só. Não que eu acho que eu vou terminar num vídeo só, mas ainda assim. Tá, bora lá, bora lá. Vem bem devagarinho, que fofa. Tá. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que... É, bora lá. Bora lá pra cima, né? Diz que falta o quarto de cima. Tá, regras. Opa. Tá, não é esse quartinho aqui de dança, não, né? É quarto de dança? Ele tinha dito que era de dança. Uh, tem instrução agora. Olha, tem um negocinho. O que é isso aqui, tá? Sala divertida, sala de dança. Encontre um par para dançar. Mas eu nem sei como se isso vai fazer essa dança estúpida. Folha lá na frente. Eu vou ter que dançar. Tá, é palhaço. O que tem aqui debaixo? Um chato de palhaço. Nós temos palhaço. Vamos dançar ela sozinha por enquanto. Tá, acho que ele saiu do negócio. Tá, bora ler, tá? Dança o hino dos monstros. Tá, bora. A gente vai ter que dançar, tá? Dei uma volta. Acredito que por aqui. Passei pelas sepulturas. Acho que são esses bichos aqui. Encaro o parceiro à sua direita. Encaro o da esquerda. Dei mais uma volta. Sinta a batida. Cara a cara com sua vítima. A vítima é o bichinho? Dança o hino dos monstros. Tá, bora tentar. Bora lá. Moço, será que você pode sair daqui? Tá aqui. Para, pá, 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 pá. Para, pá, pá. Será que você pode sair daqui, Bulab? Às vezes esse botão trava. Desculpa. Bulab, se você não sair daí, eu não vou poder terminar. Isso, vamos. Tá, dá uma voltinha. Para, pá, pá, pá. Tá, como era mesmo? Passear pelas sepulturas. Para, pá, pá. Para, pá, pá. Para, pá, pá. Tá, tô passeando pela sepultura. Tá, a direita é aqui. Ah, não, não, não. Assim? Não sei como é que eu encaro eles. Agora para a esquerda. Ah, tem um interruptor na frente desse status zumbi. Vamos apertá-lo. Ah, eu consegui. Essa é a chave que deveríamos achar? É ela. Você não quer ir lá mesmo, né? E conta todas as coisas que você estava dizendo. Você quer se lembrar e quer conseguir suas partes de volta? Não venha desistir agora. Você precisa encarar seus problemas. Certo, certo. Isso aí. Você também. O quê? Ir para casa, enfrentar problemas. Sim. Tá bom, né? Bora embora agora. Nossa, foi mais fácil do que eu pensava. Bora salvar primeiro. Depois a gente vai no quarto. Porque aí eu acho que... Vamos ver primeiro o quarto das crianças. Deixa eu ver esse quarto aqui primeiro. Dá uma olhadinha. Fala ajustadora. Bonecas são más. Tá, isso não me inspira muito bem, tá? Será que eu vou ver as bonecas ainda? Tá, bora dar uma olhadinha no quarto deles? Tá, aquele é o quarto da menina, da bruxa, né? Ah, não, não, não. Esse é o quarto. É para ir. Esse não é o quarto deles. Nossa. Espera aí, não. Não quero entrar agora, não. Tá, deixa eu ver o quarto primeiro. Depois a gente vê o que tem ali. Menina. Menina, pode, pode gostar. Nosso quarto. Não toque na cama. Dino fica brabo. Ah, é? Ô, Dino. Engrava. A cama dele é onde que eu não posso subir? Tá, essa é a sua cama? Onde vai dar essa porta? Não abra. Dino diz, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Mas esse quarto não é de vocês três? Esse lugar é privado. Entende? Tá, fala alguma coisa, minha filha. Ai. Menina. Menina. Ai. Ai, também você não facilita pra mim, né? Eita. Menina, o que você tem? Ó, nosso quarto. Tá, 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 tá. Tá, mesma coisa. Tá, bora sair. Bonitinho. Tá. Então, esse quarto aqui é o quarto da... É bruxa? Eu não sei se ela é uma bruxa. Acho que ela deve ser uma bruxa, né? Ai, bom, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês tenham gostado. Nossa, eu tô jogando aqui há um tempinho. Porque eu tenho que gravar outros episódios e gravar outros vídeos. Então, às vezes eu tenho que ficar em... Quando eu vou gravar meu gameplay, eu tenho que ficar encurvada, assim, pra eu poder pegar direitinho. Nossa, ela já chegou aqui. E pra eu poder segurar, assim, direitinho. E pra poder pegar minha voz direitinho. Então, às vezes eu posso ficar com um pouco de dor. Mas é porque eu gravei. Tô gravando vários episódios direto. Pra ver se eu consigo fazer tudo direitinho. Vou gravar outras coisas também. Ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer no fim de semana. Bom, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, que coisa fofa, pula. Tchau.